Olá galerinha do Youtube, mais um vídeo do canal Gamers do Tony, é o Tony que fala obviamente, e nós estamos aqui em Zumbist Né pessoal, vamos ver então o que vai acontecer O zumbi tentando invadir, e quebrando a porta mesmo Pegamos já uma doze já na mão mesmo, vamos lá então Pegar pra destruir seus zumbis mesmo, chegamos na rua Eu acho que não é inteligente você ir pra rua só com uma arma dessas, porque uma espingarda, uma doze, você demora muito pra carregar Então até você carregar o zumbi já fez, já conseguiu desenvolver vários tipos de tempero com sua carne Isso eu tenho certeza Então, se bem que todos já tem também Tá me ensinando aqui né, como que vai ser Maravilha, tá bom Beleza então, vem aqui meu amigo Ih rapaz, foi embora Foi embora, acho que tenho que botar uns 100 zumbis aqui Ih rapaz, vai ser difícil É um negócio sombrio, tomara que não tenha me... Vai ser ali mesmo que eu vou tirar esse troço Acabou o zumbi, foi embora Tá sem som rapaz Ih mesmo, o cara é tão negócio que ele começa o jogo de sem som, que maravilha né Agora o cara percebe que vai começar o jogo depois sem som Vamos pegar os armas aqui Cuidado né, pra vocês não... Pegar os troços aqui, tem um montão de zumbizão Ficar escondido aqui pessoal É potente, olha as tripinho do zumbi Saiu até daqui zumbi Ih rapaz, o zumbi Me acertou Vou ser o Bocalipse do zumbi já teve ferrado também né Se bem que eu acho que se eu tiver com... Uma jaqueta de couro, o dente dele não vai conseguir me acertar né Tudo a mesma coisa, vamos aqui então né Ih rapaz Ih rapaz, agora sim gostei hein Já aparece uns 300 já também né Sai daqui meu filho Já profissional mesmo, já to acostumado a matar zumbi 300 já uns anos, uns anos, maravilha Lá granada Ih rapaz, é realista esse jogo Eu joguei granada, hum, todos os zumbis não morreram Já jogaram, tem mais uma granada Tutorial pessoal, tutorial como você matou um zumbi Você precisa de uma arma primeiramente né Né Que arma é essa que eu não sei Só sei que ela é muito boa Ih rapaz Sai daqui meu filho Pessoal, quem sabe, esse jogo aqui acabou de lançar Matamos zumbis Matamos sim zumbis Ih rapaz, o bicho não morre Esse bichão não morre Tem que tomar cuidado, tem que tomar... Ih, ficamos presos, ficamos presos pessoal Ficamos presos Não vou virar um de vocês, sai fora Não consigo mexer Não consigo mexer pessoal Agora eu consigo Isso, consegui Corre, 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 corre Eu não consigo mexer Tô sem missão Eu não consigo mexer Ah, finalizar a missão demorou hein meu filho Finalizar a missão demorou hein Calma aí Pois, maravilha né Outro jogo que vai né Quem sabe eu posso fazer sério no canal se vocês comentarem Eita de sacanagem né E rapaz, se vocês tivessem no lugar deles eu acho que vocês não ficaria nada contente com isso Outra propaganda que vai apagar gente né Já temos uma lá do... Do mês passado, agora vai ter uma... Calma meu amigo, calma Pessoal, chama o... Pera aí, alô Alô, alô Não, que tem um... Tem uma pessoa que tá meio que parecendo que tá morrendo Desligado, desligado hein Desligado hein Dei uma desligada aqui mas Ah não, faltou a internet mas a gente tá aqui, tá de volta Não, aqui tem um... Uma pessoa que parece que tá morrendo de ataque do coração Ah, tá, beleza E um ambulância em mais ou menos 5 minutos aqui pessoal Se bem que eu acho que vai precisar de mais de uma ambulância Com a vacina aqui pra tentar... Como é que fazer esses zumbis vambora né Paga não Tá meio lindo esse jogo né Maravilha, o Primo Diário Vai ter cachorro zumbi velho Sensacional Aqui não tem o Ikeda Pementos Mudar aqui Não, melhor não Não quero fazer nada disso Vamos ver então né pessoal Um montão de zumbizão aqui mesmo O zumbi tá fazendo cosplay de morte lá no fundo Não sei se vocês não conseguem ver Ah, tudo bem Mentira, não tá nada bem aqui Porque eu tô acertado de zumbis E eu tô prestes a terminar o vídeo Só que não Sai daqui mesmo Sai Não, não precisa chegar tão perto deles Pra... É um inferno Sim, é um inferno Pode vir um dog Pode vir um dogão Isso, o dog é mais existente hein Zumbi Slenderman Zumbi Slenderman total Nossa, cabeçona já foi Fatality Brutal Calma aí meu filho A gente não tá nas pegadinhas aqui não Calma aí Você não tá pode cair desse jeito não Ih, rapaz O bicho tá que eu tô falando Tô falando, até o zumbi Até você carregar uma 12 O zumbi já tá Aqui em você já Já tá Já tá Vai tá mais perto Sido que sua arma Com certeza Eu atiro nisso aqui Aí se eu chegar Se eu chegar assim mais perto Eu já não me dá arma Já, né Zumbis Mais um dos zumbis Ali, né Sai daqui Eu matei 100 zumbis já Vocês não vão ser Negócio não Ih, rapaz Zumbi dogão Zumbi dogão Ih, rapaz Consegui Consegui acertar no meio Ih, rapaz Não vai dar tempo Sai Daqui Zumbi Zumbi sem braço Sem cabeça mesmo Sai Já vou agora com elas Sai embora daqui agora Já vou Joga granada Vai embora daqui Seus criaturas Do mal Não tô conseguindo me mexer, pessoal Quando acaba a missão Não tô conseguindo me mexer O zumbi Você vai me pegar Vai me comer aqui Zumbi safado Me comer literalmente Aqui Não come minha carne Sai fora Completa isso O zumbi não comeu a gente Menos mal Zumbi não comeu a gente Menos mal aí Vamos ver aqui então O que vai acontecer Vamos ver aqui então Não, não quero Não quero não, tá Não quero, não quero Não quero Vamos ver se tem algum O zumbi só tem isso Com a terceira missão Né, pessoal Vamos ter outros zumbis Aqui nessa missão Maravilha Zumbi corrompido É falha de computador Vamos ver o zumbi Ali nós estamos O zumbi Corrompido, né De conta do vírus Outro zumbi Outro zumbi Zumbi policial Zumbi açougueiro Zumbi sei lá o que é isso Zumbi bombeiro Zumbi tóxico Vamos então, meu filho Vamos, calma Vamos Next, meu amigo Play, vamos lá Vamos lá então Vai aparecer uma cambada De zumbi novo agora Com habilidade Cheio dos poder louco agora Né Como que aquela Faca foi parar ali Não se sabe Né Um 3 de trem Maravilha Ih, rapaz Zumbi tó mais resistente Tá vendo Ih, rapaz Já muda de arma Já, já muda de arma Que susto, velho Me assustou com a cara Desse zumbi feio Não, o zumbi tó mais resistente, velho Quase que me pega aqui Sai fora Quase que eu sumi e me pega Mas não me pega não Sai fora Vamos lá então Já ficou sem cabecinha Já mesmo Já pega as duas metralhadoras Já do resistente E eu já mesmo Faz uma menção aqui mesmo, né Todo mundo agora já foi Já foi E existe, meu filho Agora aqui Acabado a gugaré Acabou Ih, que susto, rapaz Eu falo que eu tomo um susto E do nada Que é um negócio que perce Maravilhosa Aí, aí Que a pessoa infarta Né, pessoal Aí que a pessoa infarta Né, pessoal Aí que a pessoa infarta Até os 26 zumbis Qual é o matriador do Resident Evil Ninguém me para aqui Ninguém Um zumbizinho Estranho Será que eu fui ver todos os zumbis Que vão aparecer no jogo Porque... Hum, porque se não zumbi Daquele que falou Aqui Não quero que a gente Vai aqui na 12 Mesmo Que a gente radicula aqui Mesmo Abrimos outro, pessoal Vamos ver então Aqui, então Nossa Tem muito Tem muito negócio Muito Se vocês não fazem ideia Eu nem vou colocar tudo Porque eu acho que O jogo está capaz de travar Vamos lá Então, né Estamos aqui Então, 2 minutos De jogo ainda, pessoal Mas vamos lá, então Porque o negócio Vai ficar louco, né Então, vamos lá, então Novamente Nesse bendito Trilho de trem De trem De trem, não De trem Sai Sai daqui Tu és Meu amigo Tu és Meu Meu amigo Agora já Troca a pistola Já Porque eu não quero Que esses dentes Encontrem na minha cara Sai fora, meu Você pode sair daqui Que vai ser Tostado Churrasquinho de zumbi Dois reais Quem quer Me acertou, hein Miserável Sai daqui Sem costelinha Costelinha de zumbi Sai daqui Pelas costas Pensei que eu não ia cair Tomei até um susto Até Pensei Não morreu Vamos dizer que tem zumbi Tem Sai daqui Nossa Completamos a missão Quero matar 22 Matamos até 23 Até pra tirar onda Mesmo Torso tá louco Pessoal Estão ouvindo essa música Acho que nem um pouco Negócio Que se Ih Ih Rapaz Tem mais um aqui Ih Tem mais Maravilha Tá fofinho A gente era pra ter Completado a missão Que isso Completamos, né Se não me tira o negócio Você não vai ter a missão Quando o bicho chegar Que maravilha Parece que não parece aqui Mas eu tô com um pouco de medo Porque se eu sou jumbi Aqui, velho Eu vou me ferrar tudo Ah, tem que completar a distância Oh, que maravilha Não tem distância ainda pra completar também Nossa Tem zumbi distância Né Outra coisa aqui que eu não sei Mas vamos lá Vamos lá então Né Outros não Pessoal, pelo que eu tô ouvindo Isso aqui Não é o jogo completo Pelo que eu vi Pelo menos Eu posso estar errado? Posso Pelo que eu tô ouvindo Pelo que eu tô ouvindo Esse jogo não é completo Que maravilha, né Vocês já viram minha área de trabalho também? Pessoal Como eu disse Que o jogo não é completo Então Valeu então Não se esquece de compartilhar E se inscrever E dar like no vídeo, né Porque isso aqui que dá Que motiva que é o negócio do canal A produção aqui, né E eu aqui, né Beleza Então até o próximo vídeo Valeu Não